Música Muito bem, é o Gazeta Entrevista que está de volta pela sua TV Gazeta Rede Record. Você já sabe, o programa é um oferecimento muito especial da Acrebir, distribuidor Ambev para todo o estado do Acre. Está aí no seu vídeo o Guaraná Antártica, que é o sabor do Brasil. Presente nos melhores momentos da nossa vida, Guaraná Antártica distribuído pela Acrebir no nosso estado. Vamos falar de cultura, né? Sexta-feira é sempre um dia bom para a gente falar de cultura, das atividades desenvolvidas pela nossa fundação Elias Mansur. E eu tenho o prazer de receber o diretor-presidente, o novo diretor-presidente, porque até o momento eu não tinha conversado com ele ainda, o músico, produtor musical, produtor cultural, produtor rural, Dircinei. Dircinei, como é que você está, querido? Tudo bem? Tudo bem, Dircinei? E a nossa satisfação estar aqui com você. Que prazer, rapaz, ter você. Primeiro momento agora nessa gestão, eu estou vindo aqui como diretor de cultura, né? E parabéns, viu, pela sua indicação. Eu sei que você fez até aquele curso de gestor público promovido pelo Tribunal de Contas do Estado, um curso muito interessante, né? Muito interessante, né? Foi uma oportunidade que o governo Dubinho, né? Deu pra gente, foi na gestão dele. Eu recebi o convite e aí fiz o curso. Já estava preparado, né? Aí eu sempre fui já um empreendedor, né? Verdade. Eu vou aproveitar agora a gestão também pra contemplar mais um pouco, né? Aí veio essa surpresa do Tião de me convidar pra ser presidente da fundação. E foi uma boa escolha do governador. Agora, Dircinei, antes da gente falar um pouco das atividades culturais, rapaz, você estava criando peixe, está criando carneiro também, fazendo aquele carneiro recheado. Como é que é isso, rapaz? Rapaz, todo mundo busca felicidade, né? Você está morando ali no quilômetro 15? No quilômetro 15 da cidade de Porto Aca. A cidade de Porto Aca. Aí eu, com essa minha sensibilidade de músico, também sempre gostei muito da área rural, né? Eu digo, eu preciso de um lugarzinho pra eu ficar lá recolhido com meu violão, recebendo meus amigos e a área rural me recebeu de braços abertos. Aí foi onde eu comecei a criar peixe, criar galinha, né? E estava vivendo disso, Dircinei? Estava vivendo também disso. Tirando teu sustento disso? Além de tocar, além de fazer as produções culturais, eu estava também agregando valor ao carneiro. Criando carneiro, fazendo carneiro recheado e entregando com uma qualidade muito especial. E agora, o que é onde eu disse? Vamos cuidar de cultura. Você já convidou a Carla Martins pra comer aquele carneiro recheado? A Carla Martins é minha amiga de muito tempo, desde a universidade, né? E está sempre presente na minha casa. Mas não respondeu? Convidou? Convidei. Ah, sim. Carlinha, você comeu o carneiro bom? Agora a Carlinha. Eu como e digo assim, não quero mais. A Carlinha não, ela vai lá, né? É tanto que... É que eu devia dizer que esse carneiro é bom mesmo, Dircinei. Rapaz, convide aí a nossa equipe do Gazeta Entrevista. Pô, rapaz, dá muita gente. O carneiro só come 60 pessoas, né? Só 60? Só 60. Que é a nossa gloriosa Lígia, acostumada com o bode lá do Nordeste, né? E ela gosta de uma buchada de bode besta, essa mulher. Opa, eu falo de uma buchada de carneiro pra ela, né, Lígia? Pronto. Mas, Dircinei, rapaz, me diga, tem trabalhos belíssimos seus? Você que acompanhou figuras como o Tião Natureza, o Beto Brasiliense, recentemente a Ivana Pacífico, e fez aquele lindo trabalho de produção do CD da Raquel Ribeira, que tem o hino acriano. Aliás, eu quero um CD daquele, viu, Dircinei? Vou mandar deixar uns 5 pra você que esse... Mande, rapaz, porque aquilo é coisa de primeiríssima e com a voz espetacular da Raquel. A arte musical, a parte de produção, você tem feito alguma coisa, não? Tem, eu sempre, assim, quando me pedem uma contribuição, eu vou lá, faço um arranjo, né? E aí o último trabalho que eu fiz foi esse da Raquel Ribeira e um do Elias Campo lá no Seringal Cachoeira. Bacana. Do qual eu levei um estúdio pra dentro do Seringal Cachoeira e gravei o CD do Elias Campo lá, um produtor rural, um seringueiro que vive já ali na fronteira do Chico Amando. Você gravou lá no Seringal? Gravei dentro do Seringal e logo, logo, vou estar vindo aqui com o Elias, porque o CD tá pronto, já mandei reproduzir, né? Foi também no governo do Binho, né? Que nós fizemos esse trabalho com a parceria com a CETUR. E vamos lançar brevemente, queremos trazer aqui o Elias no seu programa. Vamos trazer esse homem aqui. Diz-se, Ney, você sempre foi conhecido como um músico de qualidade, um produtor musical, fomentador de cultura e agora você é um gestor. Você, claro que sabe as demandas, as dificuldades de quem produz cultura no Acre. Já esteve muito pior, hoje a coisa é diferente. Hoje quem quer produzir cultura tem o sistema estadual de cultura, tem as instituições, tem a lei de incentivo. Se não for aprovado pela lei de incentivo, tem o Fundo Estadual de Cultura. Hoje quem quer fazer cultura no Acre, tem realmente amparo do poder público para fazer cultura? Tem amparo, né? E a gente como músico, como artista dos diversos segmentos das áreas, sempre nós temos aquela iniciativa de produzir, né? E aí com o governo da Frente Popular, houve mais incentivo nesse processo, do qual tem um sistema estadual de cultura, né? Então hoje você pode apresentar projetos nos diversos segmentos das artes, né? E também nós temos projetos diretos que a gente faz pela mesa também, os projetos que são ímpares, né? Então a gente está sempre incentivando. Hoje eu acho que é uma oportunidade você produzir. O governo quer servir o povo do Acre, né? Tem recursos, né? O sistema está aí para contemplar as pessoas. Eu acho que nós temos que fomentar cada vez mais. Temos que estar próximo, né? Temos que estar dialogando e estamos que estar produzindo. Acho que isso é importante. Uma das iniciativas muito interessantes do governo Binho foi a revitalização do Teatro Barracão, a retomada de algumas ações que são de vanguarda no Acre. São ações, iniciativas culturais do antigamente, não é verdade? Você pretende fazer, seguir esse mesmo rumo, revitalizar, enfim, atividades culturais de bairros, ajudar projetos que insiram a comunidade? Você pretende fazer esse tipo de coisa? Nós já estamos fazendo, Alano. Nós temos um... Nossas metas dos 120 dias, temos um programa chamado Cidade Cultural. Essa Cidade Cultural nós começamos internamente na fundação, reunindo os funcionários da antiga FDRH-CDE e da FEM. E começamos a fazer uma caminhada toda a última sexta-feira do mês, que era da FEM até o Coreto, aqui na praça. E agora nós encerramos os 120 dias fazendo essa caminhada de barco até o Lídia Ramos, ali no aeroporto velho. Depois fomos caminhando até o Teatro Barracão, onde tem toda aquela história do Matiz, né? E fizemos um dia todo de atividade artístico-cultural, interagindo com a sociedade. Foi uma coisa maravilhosa. Então o governo já está fazendo isso, está se aproximando das pessoas mais ainda, com mais efetividade, e nos bairros principalmente. Seu Pichuca chegou a se apresentar em algum tipo de tentame, em ginásio coberto, seu Pichuca chegou a fazer esse tipo de apresentação? Chegou, seu Pichuca é meu pai, sanfoneiro, né? Me inspirei com a música, vendo meu pai tocar. Nós fizemos uma homenagem a Luiz Gonzaga com vários sanfoneiros no casarão, bem antes de ele morrer, do qual estava seu Chiquinho Arigó. Anos 80, isso? Não, já foi na década de 90 já. Agora, década de 90. Foi muito bacana. Tem muito tempo não, né? Tem muito tempo não. Agora, o parceria com a educação, o arte nas escolas, como é que funciona essa parceria? Na educação foi um casamento que o governador fez meu com o Zem, né? O Zem é um excelente gestor de cultura, fez um trabalho brilhante, né? E aí o governador disse, olha, eu quero você em parceria com o Zem fazendo o trabalho. Então nós estamos dialogando constantemente, né? Estamos tendo um olhar bem atencioso na escola criando de música, da qual eu, Carlinha, Romualdo, quando a gente estava na universidade, criamos lá o núcleo de difusão cultural, hoje é a escola criando de música, né? E aí nós estamos agora legalizando juridicamente... Lá do Tucumã, né? Do Tucumã, a escola criando de música. Trabalho belíssimo, dígito de passagem, viu? Isso. Junto agora com o trabalho que nós vamos desenvolver na usina, fazendo essa parceria com a educação para nós levarmos as artes, incentivar o ensino das artes nas escolas. A escola de música vai funcionar o ano todinho? Vai funcionar o ano todinho. Porque o que a gente já estava ouvindo falar é que já tinha turma que não tinha mais vaga do Cineiro. A ideia é aumentar, inclusive? A ideia é aumentar. Olha só, nós abrimos as inscrições, foram 3.400 inscritos. Já pensou? Para 400 vagas. Então isso a gente tem que ter um carinho imenso, né? Por que... Por que não abre uma nova escola de música, hein, Cineiro? Não tem essa possibilidade? Nós temos agora que fazer essa parceria com as empresas privadas para nos ajudar. Porque só com o recurso do governo... É verdade. É, fica difícil. Então nós precisamos. Espaço tem, né? Tanto para construir quanto para a gente adaptar na própria escola, né? E aí nós precisamos de professores qualificados também, né? E você falou uma coisa interessante. Uma empresa privada pode construir a escola, que vai ganhar o seu nome... Também. E o governo entra com o corpo técnico. Com o corpo técnico também, né? Então acho que essa parceria aí, ela fortalece essas ações culturais, né? Bacana. E agora o Lula já... A Dilma? Não, no governo do Lula, ele determinou que o ensino da música, a partir de 2011, tivesse presente em todas as escolas, né? E a Dilma, dando continuidade ao governo do Lula também, né? E com o governo do Tião Viana, nós vamos inserir as artes nas escolas. E a música vai ser o carro-chefe também nesse primeiro momento. A usina de arte talvez tenha sido uma das mais belas construções para se fomentar a cultura no Acre. Eu fiquei assim, maravilhado com tudo aquilo que já tem sido feito na usina de arte. A fundação continuará realizando, junto com a usina de arte, eventos, seminários, oficinas, esse tipo de atividade para fortalecer. Olha, tem muita coisa bacana na área também, audiovisual, cinema. E aí? É um dever nosso, né? Como gestor, né? E o governo é de continuidade. Então, a usina de arte, nós estamos tendo assim um carinho imenso com ela, por toda a excelência do qual ela foi criada, com tudo isso que você está relatando para a comunidade, né? Muito trabalho foi feito. Agora nós tivemos agora recebendo a visita do Capovila, do cineasta, né? Está a Carol de Deus lá na usina. Convidamos a sociedade para se inserir na usina. Estamos com parceria com a ONB. Então, nós estamos aproximando cada vez mais esses espaços artístico-cultural com a comunidade. Tem que ter esse diálogo, né? Vamos popularizar a cultura cada vez mais. E o que depender do governo, estaremos presentes para a gente ajudar nesse processo. Aquela perguntinha básica. E o edital da Lei de Incentivo à Cultura, a Lei Estadual, quando é que vai ser lançado? Esse edital, nós estamos, assim, bem avançados com ele. No dia 26 de 4, deu entrada na Procuradoria, né? Estamos só esperando agora a autorização dos procuradores para que o governador assine o decreto e serão R$ 2,9 milhões disponíveis para a cultura, né? Que maravilha. Isso só recursos de isenção fiscal, né? Da renúncia fiscal para os inscritos na Lei de Incentivo à Cultura. Isso, são 0,05% do ICMS da arrecadação de 2010 que vai ser destinado. E o fundo, rapaz, o Fundo Estadual de Cultura, tem dinheiro bastante? O que não tiver, nós vamos fomentar junto com as empresas, né? Mas tem aí grandes caminhos, né? Fora os projetos, vamos fazer a nível nacional, através do MINK e tudo, para a gente poder, né, cada vez mais estar presente aí nas ações culturais. O caminho hoje é esse, né? O produtor cultural, a comunidade, os grupos, os músicos, os poetas, os artistas que não forem contemplados pela lei, não tiverem seus projetos aprovados na lei, podem partir para uma segunda fase, que é buscar esse apoio através do fundo. Isso, com certeza. E nós, como autarquia, nós podemos buscar junto com as empresas, né? Também. Podemos também. Então, nós somos parceiro. Alain, você tem uma ideia, nesse 120 dias de governo, todas as pessoas que procuram a fundação, nós recebemos, nós orientamos, né? Estamos bem motivados, bem estimados. Então, tem essa relação muito boa com a sociedade. E eu convido a todos a visitarem a fundação, conhecer nossos espaços, né? O governo está para servir, nós estamos com essa disposição. E vamos errar pelo excesso de zelo, né? Mas não por incompetência ou por falta de ético. O governo é ético, quer cumprir, quer ajudar a população. E também os municípios, né, Alain? Que nós não falamos. Os municípios estão aí, vamos citar. Os municípios estão aí e precisam ter esse apoio também. Isso, com toda certeza. Gente, eu conversei aqui, infelizmente nosso tempo é curto, com o Dircinei Lima de Souza, o diretor-presidente da Fundação Elias Mansur. Dircinei, muito obrigado pela toda. Muito obrigado, Alain. Prazer imenso, sucesso para ti, viu? Muito obrigado para toda a sociedade aí, um grande abraço. Estamos aí. Muito trabalho para você, Dircinei. Isso, tem que ter trabalho. Tinha um quanto, mas a gente trabalha disso há pouco, trabalha mais. Dircinei, o que você está fazendo? Tem que fazer, meu. Trabalhando. Para vocês de casa que nos acompanharam, muito obrigado pela sua audiência e carinho. Um beijo imenso a todos. Fiquem com Deus no coração e tenham um ótimo final de semana.